Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de qualquer coisa, antes de começar realmente o vídeo, eu queria agradecer a cada um de vocês pelos 700 mil inscritos, marca muito importante que batemos aí no final de semana. Muito obrigado a todo mundo que deixa o like, que assiste o vídeo, que compartilha, que faz uma crítica construtiva. Essa marca é muito importante para mim e também com certeza para vocês que fazem parte da família Todd e sempre apoiam muito o canal, tá bom? Muito obrigado por tudo, galera, valeu mesmo. Agora que eu já falei demais, bora começar mais uma edição do Todd News. Só passando antes para avisar que esse vídeo aqui é um oferecimento do aplicativo OneFootball. Lá você vai escolher o seu time do coração, acompanhar as últimas notícias, transferências, placares e tudo mais. Ele é grátis, está disponível para Android e iOS. Faça o download pelo primeiro link da descrição. Galera, bora começar o vídeo vendo o que aconteceu ontem nos jogos aqui no Brasil. Pela Copa do Nordeste, o Vitória venceu o River do Piauí por 4x1. Ceará venceu o Sport por 2x1. E o CSA goleou o Frei Paulistano por 4x0. Faltando apenas uma rodada para o final da fase de grupos, eles estão assim. No grupo A, Fortaleza e Bahia são líderes e já garantiram vaga nas oitavas de final. Botafogo, ABC, Sport e CRB ainda brigam pelas outras duas vagas. No grupo B, Confiança, Vitória, Náutico, Ceará e Santa Cruz ainda lutam pelas quatro vagas. Pelo Campeonato Baiano, Jacuipense venceu Vitória por 1x0. No Campeonato Catarinense, a Chapecoense venceu o Atlético Tubarão por 3x1. Figueirense venceu o Brusque por 1x0. Havaí e Concórdia empataram em 1x1. No Campeonato Gaúcho, o Grêmio venceu o São Luís por 3x2. Michel, logo com dois minutos, abriu o placar para os visitantes. Giancarlo ampliou os 19, então Paulo Miranda diminuiu para os donos da casa. Thiago Neves marcou seu primeiro gol com a camisa no Grêmio e deixou tudo igual. Então Diego Souza, no rebote da sua falta, fez o gol da vitória. Internacional goleou o São José por 4x1. Edenilson, de falta, abriu o placar. Monato ampliou os 39, ele mesmo marcou de novo aos 76. E Thiago Galhardo, de pênalti, fez o quarto do Colorado. Rafael Goiano, no final do jogo, diminuiu para o São José. No Clássico Paranaense, Coritiba goleou o Atlético por 4x0. Igor Jesus abriu o placar, Sabino ampliou 9 minutos depois. Matheus Salles fez o terceiro do coxa e Rodolfo fechou a goleada aos 64. Toledo venceu o Paraná por 1x0. No Campeonato Mineiro, Coimbra venceu o Cruzeiro por 1x0. América Mineiro venceu o Patrocinense pelo mesmo placar. No Campeonato Carioca, Botafogo e Bangu ficaram no 1x1. Honda, que era o estreante do dia, fez o dele de pênalti. Então, Rainer, com golaço por cobertura, deixou tudo igual. Fluminense venceu o Vasco por 2x0. Eva Nilson marcou um belo gol. E depois, Pacheco, de cabeça, fez o segundo. Pelo Campeonato Paulista, Corinthians e Tuano ficaram no 1x1. Breno Lopes foi cruzar a bola e acabou fazendo um golaço surpreendendo o goleiro Cássio. Eu quero saber de vocês, foi um frango do goleiro ou não? E aí apareceu o atacante Luan do Corinthians e deixou tudo igual. Ontem, a CBF decidiu suspender as competições nacionais a partir de hoje, segunda-feira, devido ao vírus Covid-19. Ou seja, as competições englobam Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Masculino e Feminino, Campeonato Brasileiro Sub-17 e a Copa do Brasil Sub-20. Já para os campeonatos nacionais, cada federação vai se reunir para ver aí qual vai ser a medida que será tomada para cada campeonato. Paulista, Goiano, Paranaense, Carioca e por aí vai. Por exemplo, a Federação de Esporte do Rio de Janeiro, a Fergie, tem uma reunião que já começou hoje às 9h30 da manhã. Mas até o momento que eu estou gravando esse vídeo, a decisão ainda não foi anunciada, beleza? E as opiniões estão bastante divididas, né? Tem técnico que apoia o cancelamento, a suspensão. Tem técnico que quer continuar jogando, só que de portões fechados. O que vocês acham disso tudo? O que você apoia? O que você acha que deve ser feito? Coloca nos comentários a sua opinião. E, obviamente, o presidente Jair Messias Bolsonaro também deu a dele. E ele falou que vê aí o cancelamento das partidas de futebol como uma histeria. Se liga só. Quando você proíbe jogo de futebol, entre outras coisas, está partindo para um histerismo? Poderiam vender o percentual de ingressos levando em conta a quantidade de pessoas que comportam as arquibancadas? E não partir para simplesmente proibir isso e aquilo? Porque não vai, no meu entender, conter a expansão dessa forma? Fecha aspas. A Dilson Batista não resistiu à derrota para o Coimbra ontem pelo estadual e foi demitido do comando do clube. Ele fez duras críticas ao conselho gestor, dizendo que tudo lá dentro está uma completa bagunça. O nome favorito do Cruzeiro para assumir o cargo é Dicuto Ferreira, que está atualmente sem clube e tem muita experiência na Série B. Outros nomes também são analisados e a ideia do Cruzeiro é anunciar um novo técnico ainda hoje. Agora que eu já falei do Brasil, tenho que te pedir aquela moral, né? Deixa o joinha, clica no like, que fortalece muito aqui o canal. E também aproveita para se inscrever e fazer parte da família Todd. Agora, vamos dar aquele nosso rolezinho pela Europa. A UEFA terá uma reunião amanhã e deve decidir, junto com as federações, o futuro da Eurocopa, Liga dos Campeões e também Europa League. Além de que ela também pode tomar uma decisão para as ligas nacionais, já que as federações vêm debatendo e não chegam a um consenso. Então, uma decisão da UEFA, independente do cenário de cada país, poderia ser acatada por todas as ligas. Só para vocês terem uma noção, a vice-presidente do West Ham, Karen Brady, acha aí que a Premier League deve ser anulada. Então, a Federação Inglesa de Futebol deveria decidir quem pega a vaga aí de Liga dos Campeões, Europa League e também quem cai para a segunda divisão e quem sobe para a primeira, né, galera? E também vale para a terceira e quarta divisão do mesmo jeito. O que vocês acham dessa ideia dela, cara? Imagina o Liverpool que fez uma bela campanha, que está aí liderando com... Nossa, mano, com muito ponto na frente aí do Manchester City. Simplesmente ter o campeonato anulado? Eu acho muito difícil a Premier League ser anulada e eu acho também muito injusto isso. O que vocês acham disso tudo? Comentem aí as suas opiniões. Lá na Itália também se fala que pode ter essa possibilidade do campeonato ser anulado. Coloquem nos comentários o que vocês acham. E no final de semana foi divulgado que Cristiano Ronaldo transformaria seus hotéis lá em Portugal em hospitais para tratar gratuitamente dos pacientes diagnosticados com Covid-19. A notícia partiu aí do jornal Marca e foi espalhada pelo mundo inteiro. Mas ontem o jornal português O Observador conseguiu checar as informações com fontes próximas a Cristiano Ronaldo e averigou que isso não é verdade. Ele não irá transformar seus hotéis em hospitais para tratar gratuitamente os pacientes com Covid-19. E Bruno Fernandes realmente mostrou que caiu com uma luva no Manchester United e não sentiu o peso da Premier League. Ele foi eleito o melhor jogador do campeonato inglês no mês de fevereiro. O zagueiro uruguaio Diego Godin já pensa em deixar a Internacional ao fim da temporada? De acordo com TutuSport, o uruguaio não está feliz, já que está perdendo seu espaço com Antônio Conte, que prefere colocar o jovem Bastoni, de 20 anos. Everton abriu conversas com Lille para contratar Gabriel Magalhães. Segundo o jornalista Niko Shira, o clube já prepara uma oferta de 22 milhões de euros pelo zagueiro de 22 anos. O Getafe já anunciou que vai efetuar a opção de compra por Mark Cucurella, que está emprestado pelo Barcelona até o fim da temporada. O intuito do clube espanhol é lucrar muito com o negócio, já que a opção de compra está avaliada em 6 milhões de euros e eles já têm interesse de Chelsea e Napoli na contratação e estudam vender por 25 milhões. O Borussia Dortmund ofereceu ao lateral belga Thomas Munier um pré-contrato. Como ele está nos últimos meses do vínculo com o Paris Saint-Germain, ele já está livre para assinar com qualquer outro clube. Segundo a Rádio Monte Carlo, o jogador já teria dado sim à proposta do time alemão e inclusive já teria assinado o vínculo. E a procura pelo atacante alemão Timo Werner está aumentando cada vez mais, ainda mais com a baixa multa recisória de 60 milhões de euros que ele tem com o Leipzig até o final de abril. O jornal Mundo Deportivo publicou que seis clubes já procuraram informações junto ao empresário do alemão e têm interesse em pagar a multa e eles são Liverpool, Manchester United, Barcelona, Juventus, Inter de Milão e Bayern de Munique. O Tuto Sport publicou que a Juventus já está em busca por um novo atacante para a próxima temporada e a lista do clube já possui quatro nomes. Timo Werner, Gabriel Jesus, Mauro Ricciardi e Harry Kane. Real Madrid continua interessado em Sadio Mané, de acordo com a imprensa espanhola o jogador custaria por volta de 154 milhões de euros e caso o time merengue desembolse realmente esse valor, ele se tornaria o jogador mais caro da história do clube e também a venda mais cara de um jogador africano. A ESPN divulgou a informação que o Paris Saint-Germain não colocará obstáculos para que Neymar deixe o clube e pretende receber 150 milhões de euros por ele, valor que o Barcelona está muito apto a pagar. Todo o esforço do Paris Saint-Germain está em Kylian Mbappé, já que o atacante é considerado inegociável e o Paris Saint-Germain prepara uma renovação de contrato com o salário de nível de Messi e Cristiano Ronaldo. Bom galera, essa daqui foi mais uma edição no Todd News, eu espero que vocês tenham gostado, comentem sobre tudo, beleza? Lá no Juventus, qual das quatro opções estudadas cairia melhor? Timo Werner, Gabriel Jesus e Cardi ou Harry Kane? Comentem também sobre o Timo Werner, aonde que ele cairia melhor, o Barcelona podendo comprar Neymar aí por 150 milhões de euros, falem sobre tudo, bora bater um papo. Tamo junto, valeu, falou! E aí E aí E aí